Amigas e amigos, bom dia! Tudo bem, gente? Tô acabando de sair do banheiro, ó. Ó, aquela hidratação, ó, esticada, né? No cabelo, manter pelo menos uns três dias assim, ó. Tá bom, né? Três dias assim tá bom, né, gente? Acabei de terminar aqui de escovar meu cabelo. E deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu comprei esse final de semana. Olha, vou falar um negócio pra vocês aqui, migas. Fazia... Ó a cigarra! Fazia muito tempo que eu não comprava um tênis pra mim. Sério, gente, eu tava lá na loja pensando quanto tempo que eu não sentei numa loja assim pra comprar tênis. Eu comprei muitas sandálias, né? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de sandália, eu ando muito de chinelo, ando muito de sandália. Só que eu precisava de um tênis, gente. E os tênis que eu tinha aqui eram os tênis que a minha irmã tinha me dado. Que era assim, a amiga dela dava pra ela, né, tênis bom. Não era tênis ruim, não, tá? Ela dava sempre tênis bom, tênis novo, adidas, olímpicos. Ela dava sempre esses tênis assim. E aí a amiga dela dava pra ela, e aí às vezes a minha irmã não queria, né? Aí ela me dava. Ela dava pra mim, dava pro meu filho. Então, ela tinha me dado dois tênis. Ela tinha me dado uma adidas, esse aqui, ó. Deixa eu até mostrar pra vocês que dá até vergonha. Eu, sinceramente, eu só fui comprar esse tênis aqui, esse aqui que eu comprei agora, por causa disso. Porque esses dias eu fui sair, aí eu procurei, eu queria colocar a tênis. Porque eu tô sem fazer a unha do pé já tem um tempão, né? Já tem um tempão que eu não faço a unha. Acho que tem os... desde quando eu mudei. Vai fazer um ano, gente. Assim, eu dou aquele... Assim, tô falando assim, fazer do jeito que eu fazia lá quando eu morava na outra casa. Que a minha cunhada fazia, tudo bonitinho, pintava, tirava a cutícula. Eu corto, limpo ela, deixo ela limpinha. Não é nenhuma unha pode não, tá, gente? É unha bem limpinha. Só que fazer, assim, ir na manicure, fazer, faz tempo, gente. Porque aqui eu não conheço nenhuma manicure. Agora que as minhas primas, né? As filhas do meu tio, aquele meu tio que tem a casa aqui. Elas começaram a fazer cursos de unha, elas fazem alongamento, fazem um monte de coisa. Aí eu vou ver se eu faço com elas. Ou eu vou lá na outra casa e faço com a minha cunhada. Tô pensando, antes do Natal eu quero fazer, tá? Porque a gente passa o Natal mais ajeitadinha, né? E aí, então, eu não queria ir, sabe, de sandália. Eu tenho bastante sandália. Eu tenho bastante mesmo sandália. Eu tenho bota, mas bota já não tá tão frio pra ficar usando bota, né, gente? Então aí eu fiquei assim com vergonha, sabe? De sair com o pé, com a unha feia, assim. Aí eu falei, ah, vou colocar no tênis. Aí eu fui colocar o tênis. O tênis tava desse jeito aqui, gente, ó. Ó a situação do tênis. Olha. Ó a situação. Esse tênis é um tênizinho bom. Eu vou até colar, viu? Eu não vou jogar ele fora, não. Ó a situação do meu tênis. Então ele é bem macio, ele é bem confortável. Esse tênis aqui é um Adidas. E eu tenho um outro que eu fazia caminhada, né? Que eu faço caminhada com ele até hoje. Quando tá tempo de chuva, eu calço ele pra ficar, pra ir em algum lugar. Só que eu precisava, gente, de um tênis. Quando eu fosse sair pra algum lugar assim, eu tivesse um tênis. Aí ontem eu fui lá e comprei esse daqui, ó. Ele é bem bonitinho. Eu ia comprar aquele coloche, sabe coloche? Que também é bem bonitinho. Só que aí eu comprei... Meu filho falou, mãe, esse daqui é o mais bonito. Ó como tá a gola dessa brusa. Não repara, gente. Na gola dessa brusa. Essa brusa eu comprei naquelas lojas de 14 reais. Não que ela seja ruim por ser 14 reais, não. Mas a gola, ó como ela ficou lavando na máquina. E aí, meu filho falou, não, mãe, leva esse aqui, ó. Esse aqui é mais bonito. Aí eu fui pelo gosto do meu filho, né? Eu experimentei os dois e eu gostei mais desse. O coloche era 109, gente. E esse aqui foi 150. Não, 160. 159 e 99. 160 reais. Aí eu trouxe esse. Porque se eu for pra algum lugar nesse final de ano, que assim, creio em Deus, que eu vou pra algum lugar nesse final de ano, gente, eu quero muito passear. Eu tô muito tempo dentro de casa. Eu quero muito passear esse final de ano. Nem que for ali, sabe? Em Cananeia, na praia. Faz muito tempo que a gente, assim, eu, né? Eu não saio. Eu não vou pra canto nenhum. Então eu quero passear. Aí eu falei pra ele, se por acaso a gente for pra algum lugar, eu tenho um tênis pra mim, né? Aí eu fui lá e comprei. Juro pra vocês. Juro pra vocês. Eu sou sincera em dizer. Eu fui num lugar onde tinha um monte de orquídea. E aí eu fiquei pensando. Eu levo a orquídea, eu não levo. Mas só que eu tinha que comprar o tênis, gente. Eu tinha que comprar o tênis. Aí eu falei, não, vou deixar o dinheiro, né? Porque não era muito dinheiro. Vou deixar o dinheiro. Outro dia eu já tenho bastante orquídea. Outro dia, quando eu puder, eu compro outra. E vou levar um tênizinho pra mim, ó. Lindo, né? Esse aqui é o Olímpicos. Lindo, lindo. Eu amei ele. Ele é tão confortável, gente. Tão gostoso. E o Coloche também, viu? Ele era bem bonitinho. Ele era todo preto e combinou super. E o meu número é 36. Olha o pézinho de picheja. Olha o pézinho. Sempre tive pé pequenininho, né? Nunca tive pé. Minha mãe tinha um pé 34. O pé da minha mãe era 34, gente. 34, meu filho calça. O pé da minha mãe era 34. Aí por esse lado nós puxamos a ela, né? Pelo menos eu e minha irmã puxamos a ela. Que nós calçamos pequenininho. Então é isso, tá, amigas? Eu comecei o vídeo mostrando pra vocês o meu tênis novo. Hoje o Lucas vai tomar a segunda dose da vacina dele, né? Hoje ele tem que tomar, que tá marcado na carteirinha dele. Então a gente vai lá tomar vacina, que é lá no outro bairro, mas tem que ir de Uber. E eu vou fazer uns replantes aqui também, que ontem eu comprei uma terra, porque a minha... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, gente. Tem um montão de roupa pra mim passar. Minha árvore de Natal. Deu uma envergada pra lá, mas eu já arrumei. Tá? Ontem eu comprei também pisca-pisca ali, ó. Aqui, ó. Pisca-pisca, aquelas tipo de estrelinha cascata. Só que o que aconteceu? A grade é muito grande. Eu não sei o que essa grade era tão grande. Ela é 8 metros e o pisca-pisca só é 2, gente. Então o que a gente vai fazer? Vai ter que comprar outro. Só que esse pisca-pisca, ele é caro. Nossa, passou o caminhão do gari, fez um barulhão. Então, esses pisca-pisca, eles são muito caros. Eles é 60 reais. Aí eu falei assim, não. Vou comprar só um e outro dia, né? Comprar outro. Porque, nossa, é muito caro, gente. Então a grade, ele ficou pequeno. E precisa de mais um pra pelo menos dar... Não vai dar a grade toda. Mas pelo menos passar aqui na frente, né? Assim, mas ficou tão bonitinho. Ficou lindo de noite. Ficou uma gracinha. Eu vou ver se qualquer dia eu filmo de noite. Então, gente, eu comprei terra pra me replantar essa planta aqui, ó. Deixa eu tirar ela daqui. Essa planta aqui, a peperome. Olha, gente, como ela tá... Eu acho que ela tá apodrecendo. Ou essa terra tá muito ruim. Então, o que que eu vou fazer? Apesar que ela tá nascendo folhinhas novas. O que que eu vou fazer? Ontem eu fui no garden, lá no... É tipo um garden. Aquele lá que eu fui, aquele dia que eu mostrei pra vocês. E eu comprei terra. Terra nova. Vou até aqui mostrar pra vocês aqui, lá. Aqui fora, aqui. Eu deixei aqui fora. Tava tomando um cafezinho. Esse aqui é meu cabelo. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha o abençoado ali. Eu comprei essa... Essa terra aqui, ó. Que é aquelas terras próprias pra... Pra planta, né? Ó, eu peguei logo de 5 quilos. Da outra vez eu peguei de 2, mas agora eu peguei de 5. Ele foi 9 reais, ó. E aí eu peguei essas sementinhas de... Salsa e de coentro. Pra plantar. Aí eu vou ver se eu acho um... Alguma coisa aí pra me plantar. Mas o que eu peguei mesmo pra... Pra fazer logo é a... A peperônia. Porque ela tá morrendo, né? Dois mil anos depois... Pra plantar. 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 Então, amigas e amigos, deixa eu tirar a mão aqui, o microfone do celular. O que aconteceu? Nós teve sorte, gente. Nós teve sorte. Eu falo sempre aqui em casa que não existe sorte, na verdade. Existe Deus, né? E tudo deve ter algum motivo, né? Eu sempre falo para os meninos aqui, às vezes a gente fala, ah, existe sorte, mas não existe sorte, não. Existe Deus, né? E por algum motivo aconteceu. Nós chegamos lá e pegamos a senha 161. 161 era? Era? A senha 161, gente. Aí a gente estava lá no sol, lá encostadinho no muro. Assim de gente, ó. Assim de gente. Aí de lá desceu uma mulher, mas uma menina. Aí ela falou assim, ela olhou para nós assim e falou, vocês vão tomar vacina? Aí eu falei, sim. Aí ela falou, você quer essa senha? 128. Porque uma pessoa desistiu, ela me deu a senha dela e aí eu fiquei com a minha, que era... Ela falou, 128, você quer para você? Aí eu falei, opa, passa para cá. 161, gente. Demorando para caramba. Chamava de 20 em 20, mas lá em cima uma demora para poder a gente tomar a vacina. E tinha, ó, a gente era 161. Ainda tinha mais duas rodadas ou três de 20 pessoas para a gente poder tomar a vacina. Então a gente ia sair de lá mais ou menos umas 4 a 5 horas da tarde. Agora é que hora? 3 horas. 3 horas. Então, a moça veio e perguntou se a gente queria a senha dela. Porque ela tinha pegado a senha de uma outra pessoa que tinha desistido, que deveria estar mais na frente, né? Falei, passa para cá, né? E aí, agora a gente já está em casa, graças a Deus, né? O Lucas tomou a segunda dose dele, da Pfizer, né? Espero que não dê reação, porque geralmente a primeira dose não dá, mas a segunda dá um pouquinho. Até a minha, que foi a Coronavac, deu uma reaçãozinha. Não deu muita coisa, mas me deu uma dozinha de cabeça, né? Uma dozinha no corpo. Mas também não foi nada de... Ai, né, gente? Nada além. Dores piores a gente passa, né? Mas tomara que não dê reação nele, que ele falou que lá na hora não doeu, mas agora já está o braço dolorido, né? Então é isso, tá? Eu vou... Eu deixei para fazer o replante da planta agora, porque de manhã eu estava com muita coisa para fazer. Aí eu deixei para fazer o replante da peperômia. Peperômia, agora. Então bora lá para a gente fazer. Aí eu vou fazer ali na mesa para vocês verem. E essa criatura... Ele fica assim, ó. Acho que a mulher pensou que ele estava passando mal. Por que ele fica assim de mim? Parece que ele está morrendo. Ah, está lá no sol. Meu pai, viu? Amanhã for só que o seguinte está passando mal, eu vou dar a minha senha para ele. Senhor. Agora eu salvei. Agora, bora! Pá, 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 pá pá. Legenda Adriana Zanotto